Bom, pra quem não sabe, eu fui uma jogadora treinada pelo Larri Passos. Larri Passos, aquele conhecido nosso, que treinou o Gustavo Kirten também. E eu tenho aqui do meu lado o Márcio Carson, que também treinou com o Larri. Vou perguntar pro Márcio como foi treinar com o Larri. A gente só escuta as coisas que o Guga fala, né, que o Larri é muito duro. Então eu queria perguntar aqui pro Márcio como foi o treinamento dele com o Larri. Não, o Larri sempre foi uma pessoa que, como a Dada falou, dentro da quadra sempre foi uma pessoa muito dura, né. Da questão de cobrar realmente pra gente fazer sempre o nosso melhor. Mas um ser humano espetacular, sempre foi aquela pessoa que sempre teve um coração, pelo menos comigo, muito grande. Tenho certeza também com a Dada, com o Bocão, com o Guga. Eu tive o privilégio de poder fazer parte. A Dada já tava numa geração um pouquinho mais à frente, eu sempre vi ela jogando também. Sempre foi fantástico assistir, a Dada tá vindo aqui em Santa Catarina pra jogar algum torneio. E a gente ia lá assistir, a Dada jogando, jogava muito, e ainda joga muito, né. Então são coisas que a gente vai carregando, o tempo vai passando, mas igual não vai se apagando, né. A gente tá sempre revivendo esses bons momentos, né. Larri sempre me ensinou muito e eu carrego isso até hoje comigo, os ensinamentos dele, de todas as viagens que a gente fez, de tudo que a gente passou junto. E tenho certeza que todo mundo que trabalhou com ele também deve ter o mesmo sentimento que eu tenho. Muita gente não sabe, todo mundo pensa, quer dizer, que o Larri só realmente treinou o Guga. Quer dizer, o Guga, como foi um jogador número um do mundo, todo mundo tem essa imagem que realmente o Larri só treinou ele. Mas a Dada, que já foi 70 do mundo, número um no Brasil, uma jogadora super reconhecida no circuito mundial, também fez parte dessa carreira, como eu também fiz, como outros jogadores fizeram também. E a minha pergunta pra ela hoje é qual é o sentimento que ela carrega de todo esse aprendizado no circuito mundial. Tanto com o Larri, viajando com ele, mas também sendo o número um no Brasil naquela época e sendo uma jogadora que fazia com que incentivasse o esporte naquela data. A gente via a Dada jogando na TV, sendo o número um no país. Como é que ela se sentia assim? Olha, achei importante o que o Márcio perguntou, porque tem essa ideia mesmo de que o Larri é o Guga, mas eu tenho pra contar pra vocês que o Larri, ele treinou o Bocão, treinou eu, começou assim. O João Suete antes da gente, o irmão do João Suete, que é o Carlos Suete, também jogava um tênis incrível. Então, ele sempre foi um técnico muito bom, ele colocou tanto eu quanto o Bocão no juvenil, os dois com 16 anos, os dois em semifinal de Grand Slam, Bocão em Wimbledon e eu em Roland Garros. Então, ele teve uma história antes disso que não é muita gente que conhece. Depois veio o Márcio, excelente jogador também. E assim, o Guga veio pra fechar o Larri. Então, ele é um cara que me ensinou demais, me pegou criança há 15 anos. Eu acho que muito da disciplina que eu tenho hoje, da concentração. E o Larri foi um cara que me ensinou a ter muito autoestima, acreditava muito em mim, quando às vezes nem eu mesma acreditava. E com certeza foi muito isso que ele fez com que o Guga fosse o número um do mundo. E muita gente pergunta, eu acho que ali um completou o outro, um sem o outro não conseguiria. E quanto ao que o Márcio me perguntou, quanto ao circuito e isso, eu cheguei a 70 do mundo, muito nova, tinha 18 anos. Eu acho que foi difícil pra mim aguentar toda a pressão. Acabei perdendo o ranking muito rápido, mas tudo foi um aprendizado. Os amigos que eu fiz, tudo que eu tenho hoje é através do tênis. E sem dúvida é o que eu mais gosto de fazer. E estar aqui com vocês, com o Márcio, é... Reencontrar os jogadores todos, pra mim é muita alegria.